Essa é a salvagem da roupa! Um, olha isso! Dois! Tá vendo? Três! Quatro! Isso aí! Isso é coisa da sua cabeça! Seu consciente! Ele é forte! Olha! Motivacional! Vai, homem! Errou, errou! Não precisa de fazer essas coisas! Vai! Vai, tenta, mostrão! Isso! Isso! Ah, cara! Acho que ontem foi uma noite muito especial pra mim. Foi um ótimo resultado do que eu vinha fazendo desde o começo do ano. Trabalhando muito forte nos treinos. E ontem foi uma noite perfeita. Posso falar que foi perfeita. Consegui entrar e poder ajudar a equipe daquela forma que foi. É algo que vai ficar marcado pra mim assim. E agora é continuar trabalhando firme e forte. Que não pode deixar cair. E aproveitar as oportunidades que eu, provavelmente, vou receber daqui pra frente. Um, pra um. É isso de novo. Um, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.